Olá periquitas, caras periquetes lindas da Vi Hoje é um vídeo diferente, hoje eu vou ver só um vídeo do recebidos da loja Banggood Vamos ao vídeo! O nosso beijo de hoje é para a nossa periqueta Vi per roupa, a Biele Ela fez uma das nossas progressivas caseiras e ficou muito bonito o cabelo Parabéns! Arrasou gata! Ficou lindo! Você que não me segue lá no Instagram, me siga lá que é o Jumara Carvalho Oficial Me mande a dica que vocês fizerem aqui do nosso canal Que eu estarei colocando aqui nos vídeos Gente, isso daí é uma lixadeira Aquela lixadeira que é a base até de pilha, gente Ele vem com vários bloquinhos para nos auxiliar na hora de colocar um postiço Até para tirar a cutícula também É super baratinho lá na loja e está aprovado Eu gostei bastante, assim, para auxiliar É uma coisa que vocês podem usar aí para auxiliar nos alunomadinhos caseiros E o segundo, gente, é esse daí que é muito interessante É um alicate, tá? Esse alicate é um alicate que é para você fazer a unha Mais especificamente para você desencravar Um kit desencravador de unha Esse alicate tem a ponta bem comprida Justamente para desencravar E esse daí, gente, que é muito interessante É um aparelhinho que você coloca para desencravar a unha Para levantar a unha Você encaixa essas duas pontinhas Olha aí como é simples Encaixa, você prende e levanta E o alicate, ó Ele tem a ponta bem fininha e ele vai tirando aquela parte bem difícil da unha Para desencravar E também esqueci de falar que vem uma cureta E agora o próximo, gente É esse produto que é um elixir Que estimula o crescimento do cabelo E ajuda no fortalecimento do folículo piloso Gente, vocês aprendem a colocar algumas gotinhas dentro do shampoo Para fortalecer o cabelo Estimula o crescimento Deixa o bulbo bem forte Então, Priquita, esse foi o vídeo Não esqueça de se inscrever De compartilhar O link está aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo Se vocês gostaram, dá um gostei Dá um joinha Não esquece de se inscrever Um beijo, tchau! E aí E aí E aí E aí E aí Amém.